Esse é o Ala CNK, caralho só lança as bravas DJ Dazinho tá tocando Você de quatro na cama pelada e quer fuder de novo Sabe que o G2 te maceta e bota tudão Você pede tapar na bunda e empurra o meu garoto Tu pede com pressão Ah, na onda do scan que ela vai sentar Ah, sabe que o G vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Ah, sabe que o G2 vai te amassar Ah, sabe que o NK vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Esse é o Ala CNK, caralho só lança as bravas Você de quatro na cama pelada e quer fuder de novo Sabe que o G2 te maceta e bota tudão Você pede tapar na bunda e empurra o meu garoto Tu pede com pressão Ah, na onda do scan que ela vai sentar Ah, sabe que o G2 vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Ah, sabe que o G2 vai te amassar Sabe que o NK vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Esse é o Ala CNK, caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas